Ah, eu já tô atrasado pra escola, cara, vambora, 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 eu sei que eu tiro as melhores notas, mas não é por isso que eu tenho que ficar desatrasado. Não, 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 não. Parado aí agora. Ah, cara, toda vez é isso daqui. Oi, Saulo, como é que você tá, meu querido? E aí, Neandola, qual que é a tua? Fala comigo, meu camarada. Ô, truta. Saulo, meu querido, como é que tu tá, meu truta, camaradinha? Meu comparsa Sabe, tô precisando de favorzinho Que favorzinho Fala Sabe, eu tenho dois favorzinhos De vocês Mais três favorzinhos Não, três Eu preciso ir porque eu tô tentando pra escola Relaxa, não tem mais ninguém no corredor Vai logo, fala logo É o seguinte, primeiro Dinheiro do relax Eu tô duro, não tenho nada Estou falando, licença Que o mestre tá falando Ah, desculpa senhorzito Segundamente, eu vou querer uma ajuda No trabalho de matemática Eu te ajudo, tá bom, mas vamos pra sala de aula O terceiro ponto É que eu quero Um ano de dever de casa Não, um ano é muita coisa Um ano Tá bom, desculpa, tá bom Um ano Ai, cara Eu já falei um ano Tá bom, um ano Tá entendendo? Tá bom, um ano Tá bom Ai, ai, cara Toda vez é isso Ele fica enfrentando comigo E o Não olha torto pra mim na sala, não Tá bom, não vou olhar torto, não Boa tarde, professora Bom dia Boa tarde Vocês estão atrasados Desculpa, é que o meu pai Ele esqueceu de passar a roupa pra mim E veio tudo mal Só senta ali que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Demone Por quê? Então, turma É o seguinte Hoje nós temos uma aluna transferida Na verdade, ela foi expulsa da antiga escola dela Ai, aluna nova E eu quero que vocês a respeitem Tomara que não seja a valentora Tomara que não seja a valentora Tomara que não seja a valentora É de skate skate aqui Ah, sai do meu lugar? É, você tem que se apresentar Oi, gente, eu sou a Liza Pronto A idade Pra quê? Tá, senta É, pessoal, então Vai, sai do meu lado Vai, tchau, tchau, tchau Hoje a gente vai estudar um pouco Sobre as leis de Isaac Newton E suas categorias Isaac Newton? Tá bom, professora Ai, tá de sacanagem Mais uma valentora na escola Ai, essa professora Vai, nerdola Vai, vai, vai Passa a escola Tem que copiar a dois A dois, a dois Eu vou copiar a dois Tá bom, é a B Vai, vai B? É a B B de bolo, né? Só pode ser É a B Ah, garota chata E a três, e a três, e a três Mas você não sabe nada? Não Tá bom, é a 3C 3C E a quatro? Não te interessa Que? Não, não, não Tá bom, tá bom, tá bom É a... Vai, vai, vai É a D Tá Tá na hora já do sinal A professora já até foi embora Oh Hehe, eu sou banco horário Agora eu só preciso ir embora Pegar o meu dever da casa Oi, Alex Caram! Oh, você viu que tem mais uma valentura na escola? Eu vou é dar fuga Valeu, falou Ah, sempre sobrou pra mim Passa, Sanzinho Qual é? Ah, 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 ah Ô, Sanzinho Vê se não me empurreu de novo Você lembra que eu tinha pedido? Ajuda no meu trabalho Ah, ah Lembra? Então, né Eu tô precisando de só... Agora! Volta aqui, cara Volta aqui, volta aqui Volta aqui Calma, cara Calma, vai com calma Oi Tá bom, tá bom Eu faço, eu faço Para Se você não fizer Você vai ver só Eu vou te apresentar o Jonas E o Brandon O Brandon? Você conhece o Jonas e o Brandon? Quem é o Jonas e o Brandon? Pelo amor de Deus É a minha esquerda É a minha direita Eu prefiro o Bob com o Strudel É melhor Esse cara é bem pilantra Ah, ô Alex Vê se pode Aquele cara fica pegando no meu pé o tempo todo Fala, olha aqui Vamos fugir da escola aqui agora Por que fugir da escola aqui agora? Porque você está falando do ar Obrigado Fala, paz Fala, paz Fala, paz Deu ruim Falou Boa sorte, amigo Até mais Ainda bem Quente nela Como se fosse Não, não, não Entende Oh, bote de mim não Vem cá, nerdola Ah, nerdola E aí? Eu estou vendo que você está sofrendo bastante aqui, né? Com os valentões É, porque eu sou um dos únicos nerds dessa escola E meu pai colocou nessa escala Horror Escala Escala Escola horrorosa Escala? O que é isso? Que língua é essa? Ah, é É que eu fico um pouco nervoso Nervoso? Com o quê? Nada Tá tremendo a voz por quê? Não, não tô tremendo a voz Ah, você é Qual que é o nome daquela Qual que é o nome? É Liza, né? A garota que foi expulsa da outra escola, né? Ah, eu não sei por que me expulsaram Deve ter um porquê, né? Olha, já que você passou as respostas pra mim Você É, deve ter um porquê Quem é você, bananinha? Deixa eu ver o meu favor Olha, voltando ao assunto Já que você me passou as respostas Eu posso te ajudar com esse tal valentão aí Ele não é nada, não Porque você Só pequiririnho Não faz nada demais Tá bom Tá bom, tá bom Você pode me ajudar É É só você mostrar que você é um pouco mais forte Tipo, a gente pode pichar uns muros O que você acha? Pichar muro? Uhum Aí, Nerdola Cadê? O que foi? Já tomou banho hoje? Ó Não, não Ele já tomou banho hoje Onde? 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 Para Só eu posso zoar o Nerdola Ih, quem é você aqui? O cabelo colônico Cabelo de pirulito Lillipop Não te interessa O que é isso? Ela me deu um soquinho no peito Nem doeu Quebra foi o dedo aí Foi Ixi Gente, olha só O diretor vai aparecer Você tá achando que você é o quê? O Charlie Brown Jr. Tá andando de skate Nem mais estilosa que você Ih, você tá de brincadeira Você que eu sou Vou chamar o diretor Não, não, não Chamar o diretor É melhor você vazar o diretor Tá com medo Do diretor, é? Para a sala Eu não tô com medo não Chega disso Tá se tremendo inteiro Calma, gente Não precisa brigar Calma Calma Não precisa brigar disso Sabe, sem briga Aqui na escola O professor e diretor Vai ficar com raiva de vocês Eu acho que essa menina aqui Com o cabelo de algodão doce Tá tirando muita onda Desde que ela chegou na escola O algodão doce? Você que é o único docinho aqui, né? Ih, valeu Isso que foi uma cantada Ela chegou falando Que nojo Jamais vejo Ah, sei não Eu só não faço alguma coisa com você Porque tu é mulher, beleza? Ah, tá bom Fica aí falando sozinho Ah, esse valentão Esse valentão E aí? Eita, foi mal Desculpa Foi mal, mas eu queria Ai, eu me lembro da cantina Tá hora de comer alguma coisa Ô, garota Você disse que queria o quê? Pichar muro Mas eu não gosto Ninguém vai ver a gente Pichando muro não, né? Ah, se ver É mais legal Não, não, não Tá bom, tá bom Por que? Você não quer ir comigo? Isso é legal Tá bom, tá bom A gente pode Tá bom Então eu te encontro na saída Nerdola Ai, ai Ela me deu um cascudo, cara Ai, ai, ai Ah, vê se pode Ela anda de skate Que da hora Ai, eu queria poder Aprender a andar de skate Mas eu tenho medo De quebrar o óculos Ai, eu já quebrei Várias vezes o óculos Agora eu só preciso voltar Pra sala de aula E estudar Meu, o que que eu fiz Pra você, cara? E aí, nerdola Aqui é o seguinte Tá ficando meio tarde Já tá na hora Da gente ir embora Pra casa Mas é que É o dever de casa Não esquece Tá bom O dever de casa Tá, é o de ciência No trabalho É o ciência É o ciência De história De geografia, né Não, sabe Por você ter sido Meio pestinho E ter desviado Dos meus balões de água Você vai fazer De história Matemática E geografia Beleza? Tá bom, cara Tá, eu faço E olha E não falha comigo não Senão você vai tomar Um banho de Tá bom, desculpa Desculpa Tá bom, tá Tá bom, desculpa Esse cara todo dia Ele pega no meu pé Só porque eu uso óculos Eu sou um pouco nerd, sabe Nerd é bem legal Eu assisto anime Eu faço as coisas Bem na hora De ser nerd, entendeu Agora eu combinei Com uma valentona Que foi expulsa Meu pai fica sabendo Que eu combinei De encontrar com ela Hoje Na parede da escola Olha ela ali Nerdola Oi Oi, tudo bem Achei que você não ia vir Oi Tá pronto pra pijar o muro? A gente vai puxar Mesmo o muro na escola Claro que vamos Olha só esse muro branquinho Pronto pra receber uma pijação Tá bom Tá, mas Você vai começar com isso? Claro Deixa eu ver o que eu posso escrever Tem que ser alguma coisa bem legal Ah, sim Você pode colocar Ao infinitinho além O que tu acha? Deixa eu ver Pronto É Fica linda a previação do meu nome É, Liza, né Mas aí ninguém vai perceber Que foi você que colocou isso aqui aqui Claro que vão Aí vão dar todo o mérito pra mim Muito mais legal É Ou você achou que eu ia pichar pra ninguém ver? É Ficou bonito, né? Você tem dom pra isso Tá, sua vez É Minha vez? Uhum Tá bom Vamos lá, né? Minha vez de pichar aqui Deixa eu ver aqui Escreve uma coisa bem legal Tá, eu vou escrever uma coisa bem legal Nem sei o seu nome Ah, mas eu não sou bom nessas coisas Minora dica, sei lá Ah, sei lá Faz uma árvore Árvore? Um cachorro Cachorro? Nossa, o Nerdola tá pintando o muro Eu não acredito Isso Fala, Nerdola Ai Isso Tá Oi, diretor Então, é assim Tá bem, bem Mas não fui eu, diretor Não é nem meu nome Olha, isso aqui Ah, não Fazendo Um presentinho pra namorada Namorada? Não é minha namorada, não Eu vou e picha na muro Mas eu sou um nerd Ai, que menino bonitinho É mesmo? Vamos Tá bom Mas eu Ah, diretor Qual é? Divertência É sério isso? Nossa, ficou bonito isso Legal, obrigada De nada Só tem que é fofinho Tchau Tchau, tchau Vamos A direção Mas você vai ligar pro meu pai não, né? Eu vou ficar de castigo durante uma semana Ah, emo, emo, emo Ah, diretor Qual é? Cada um com seus problemas Diretor Pera, pera, pera Olha, se meu pai ficar sabendo Ele vai, ele vai ligar pra minha mãe E minha mãe vai bater muito, entendeu? Ninguém mandou fazer um presente Mas não fui eu Não é minha namorada Ela é Não, porque só que ela te despremei na mão Ah, é verdade Ah, ela falou assim Tó Mas foi isso mesmo que ela falou Tó Faz isso aí Ela fez primeiro Ah, não sei Uma bovada aqui na escola Tá bom Tá bom Agora Qual é?